Bom dia amor Não está muito bom não Você já tomou café? Ah, estou sem fome Você sem fome? O que está acontecendo com você? Recebi uma notícia não muito boa Sim, fala a notícia Chegou já o resultado do exame? É online, você sabe, entra lá no portal Eu não estou entendendo direito isso aqui Eu também fiquei sem entender Sem acreditar Só que o doutor falou Que meu estado Está bem grave E ele falou que eu tenho poucos dias de vida Mas você falou não que a gente poderia pagar uma cirurgia, algo do tipo? Ele falou que não vai adiantar mais Porque se agravou e muito Não, não, não Foi algum engano Está errado isso aqui Eu tenho certeza que Depois que você ver isso aí Você vai me deixar Também, né? Quem vai querer uma mulher doente agora? Não, não é isso Faz um ano que nós estamos casados Um ano Amor Eu tenho um sonho com você Eu quero ter filhos com você Mas isso não vai ser possível mais Como assim? Uma hora pra outra você vai morrer Eu lhe aconselho a arrumar outra pessoa Eu não posso mais lhe dar filhos Olha, faz o seguinte Eu só preciso de um tempo Tá? É muita coisa É muita informação Minha cabeça não aguenta não Não está sendo fácil pra mim também Até ontem Está tudo bom Entre a gente E agora Essa notícia aí Dá só um tempo, tá? Meu Deus O que é que eu vou fazer agora? Tantos planos Tantos sonhos E agora não vai ser mais possível É amor Não temos nada ainda Dentro de casa Mas com fé em Deus A gente vai conseguir tudo E a gente vai comprar um sofá L Quero colocar aqui, ó Na nossa sala O sofá L é muito caro Você sabe disso, né? Sei sim Mas Deus vai abençoar a gente E a gente vai comprar Você sonha muito Verdade Qual a cor? Um cinza Não importa a cor Mas a gente vai comprar O sofá L É Poricom é como um bichão de sonhos mesmo Aos poucos A gente vai mobiliando a nossa casinha Com fé em Deus Mobiliando a nossa casinha Aí eu tenho tantos sonhos Tanto planos Pra gente Você nem imagina Andressa Andressa, vem cá Oi Você colocou isso na parede, não foi? Foi Aí é onde vai ficar a nossa televisão Televisão Andressa Você sonha muito alto Ai, você vai ver se vai conseguir Mas você encontrou isso, hein? Tava guardado Eu vou fazer as duas coisas Eu vou fazer as duas coisas Andressa Andressa Tá se fazendo o que aí agora, hein? Tá vendo esse espacinho aqui? Tô, tô vendo Vai ficar a placa de 100 mil Placa de 100 mil, Andressa Aham Tenho certeza que seus vídeos vai bombar E a gente vai conseguir a placa 100 mil inscritos é muita coisa, Andressa Deus tá planejando tudo O pagazinho Nossa, tem mil inscritos agora Mas daqui a pouco vamos pro 100 mil Poxa Você vai ver Escuta o que eu tô te dizendo Aqui ainda vai ficar a placa de 100 mil Já sei Você veio aqui me dizer que vai me deixar, né? Mas eu entendo Espero que você seja muito feliz Não importa com quem Mas você merece ser feliz Você é um bom esposo Andressa Eu não vou deixar você Como assim? Eu estou prestes a morrer Olha, enquanto você tiver 1% De vida Eu vou estar ao teu lado Não se preocupa O amor Suporta tudo Não quero fazer como outras pessoas Fazem por aí A esposa adoeceu Ah, vou deixar ela Não serve mais pra mim Minha esposa adoeceu Ah, ele não serve mais pra mim Não quero mais ele Não Entre você e eu Você não sabe o quanto eu estou feliz de ouvir isso Tamo junto E outra Que eu prometi no casamento, né? Na saúde E na doença Até que a morte nos separe Mas eu acredito que nem a morte Pode nos separar Um dia que eu partir Que você sente saudade de mim Olha pro céu Que eu vou ser uma estrelinha daquela lá em cima Olha, eu acho que não precisa nem olhar pro céu Porque você vai morar aqui dentro Sempre Vai deixar saudade, claro Vai morar aqui No meu pensamento também Amor, só um momento O doutor Paulo está ligando Alô Bom dia, doutor Não, não estou muito bem, não Como assim? Não estou entendendo Trocar os meus exames Ai, que notícia maravilhosa Como é bom ouvir isso Eu passo aí sim Uma indenização Meu Deus Tá certo, doutor Muito obrigada Obrigada mesmo Você não vai acreditar O que aconteceu? Não entendo bem nada mesmo Trocar os meus exames E? Eu não vou mais morrer Não? Não Sério, amor? Sério, eu estou muito feliz E eles vão me pagar uma indenização No valor de 50 mil reais Isso é sério? Sério Você não está brincando? Não Estou muito feliz Sabe aquele carro E a gente tanto sonha em comprar A gente vai comprar O Onix Meu Deus Estou ameritando Meu Deus, muito obrigado Senhor Deus sabe o quanto eu orei E perdi isso Pessoal Coisas boas sempre acontecem Aonde existe amor Há momentos Que você vai ter que enfrentar Grandes desafios Grandes dificuldades Porém Isso não pode parar O amor que existe Entre você e seu esposo Entre seu esposo E você Pessoal A doença É algo sério Né? Porque muitas vezes Ela leva pra longe de nós A pessoa que nós mais ama Mas enquanto a pessoa Estiver vida Pessoal Fique com ela Fique com ele A cada momento Não desista Não deixe Porque ela adoeceu Não deixe ela Porque ela adoeceu Não pessoal Crie coragem Coloque mais amor No seu coração A ponto de Não olhar pra doença E sim pra pessoa Que você mais quer Que você mais ama Pessoal Se teu esposo aí Te abandonou Porque você estava doente Então não existia amor Se a tua mulher Te abandonou Porque você estava doente Então não existia amor Não faça isso Lembre-se O amor Suporta tudo E aí Amém.